Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo começando sem maquiagem Dessa forma vocês acompanham a realidade nua e crua para uma mega produção Nesse vídeo de hoje só vai aparecer por aqui produtos da Ruby Rose Vou tentar fazer uma maquiagem que eu ainda não tenho ideia de como será Vou testar e compartilhar com vocês a palitinha Inspiration Kit Último lançamento da Ruby Rose Quando eu compartilhei lá no Instagram, algumas meninas sugeriram pra que fizesse esse tipo de vídeo Então achei super interessante, recebi faz umas duas semanas Ainda não utilizei nada Vou começar fazendo uma mini resenha Como vocês podem ver, ela é bem grandinha E a ideia, pelo que eu pude perceber, foi juntar o máximo de produtos e funcionalidades em uma só palitinha A minha tá totalmente suja e daí que vocês vão conferir que algumas sombras estão até quebradas Ela passou por alguns endereços diferentes antes de ser entregue até mim Eu acho que alguém deixou cair, fez uma alabança danada Vou ler aqui o que a marca diz A palheta Inspiration Kit é completa para iniciantes e profissionais Ela possui 42 tons de sombras, entre elas opacos, cintilantes e com partículas de glitter Prime e 3 sombras para sombrancelhas 12 corretivos para correção, camuflagem e contorno 4 tons de blush, 6 iluminadores cremosos em pó e 2 tons de pó para contorno E eu quase me esquecendo, também lançaram uma versão maior da água micelar Essa é tamanho família, contém 200ml Mudou só a quantidade A anterior vinha 120ml Recentemente eu comprei a pequenininha e logo recebi essa daqui Lembrando que não tem publicidade nesse vídeo Tem sim recebido um produto que a marca envia Sem me obrigar a falar ou comentar sobre Para mim é um grande prazer Porque não deixa de ser um conteúdo para trazer para vocês E de certa forma eu economizo Já que toda hora que lança alguma coisa a gente tem que investir, pelo menos eu Se eu não comprar ou receber, não tem como compartilhar Porém é sempre bom deixar bem claro Daí que eu vou testar junto com vocês Vamos ver se ela é prática, para quem que ela funciona Diante de tantas palhetas, tantos lançamentos da marca Será que vale a pena investir? Vamos conferir Então vamos começar logo essa preparação E primeiro passo, eu vou limpar minha pele Vou utilizar água micelar limpada Porque apesar de que minha pele já está limpa Mas sempre fica umas impurezas Agora eu vou aplicar o fixador de maquiagem Em spray da Ruby Rose Essa embalagenzinha aqui que vocês já viram por aqui Inclusive é uma opção que eu tenho usado bastante Nas minhas pré e pós maquiagem É refrescante Eu gostaria de utilizar os corretivos dessa palitinha Como o blush quebrou Acabou se misturando na parte de corretivo Deixa eu ver se dá para tirar um pouquinho Vou fazer o seguinte Eu vou pingar um pouquinho desse óleo Cat Make aqui em cima Misturar aqui E eu vou fazer a pele assim como eu tenho feito ultimamente Sem base Só com corretivo Não vai dar certo Deixa eu pegar outro aqui Misturar com amarelo Gente, eu acho que eu vou fazer uma lambança danada E a palitinha também não ajuda muito Se você pegar um pincelzão grandão não Acaba misturando cor com cor Tem que pegar um pincelzinho bem menor Olha se já ficou menos claro Nossa O que que eu estou fazendo Tentei aplicar o corretivo no gosto todo E não deu muito certo Vou dar uma sentada com pó O único produtinho que faltou nessa palitinha Eu acho que certamente não deu Não teve espaço Foi um pó facial É que eu vou pegar aqui dessa palitinha de pó Da Louis Ansi E dar uma unida aqui Tá estranho gente Mas vai dar certo Com contorno e blush A gente resolve toda essa situação Nossa, deu uma leve melhorada Sobre o corretivo Eu acho que tem uma mistura boa de tonalidades Tem uns tons coloridos Esse aqui do meio São tons mais claros E aqui na ponta Tons mais escuros Pelo que eu vi na descrição Esses dois São pó pra contorno Tem essa ponta aqui mais clarinha Que eu acredito que Seja pra poder misturar E dar uma equilibrada Dependendo do tom da pele Eu vou aplicar esse aqui do cantinho É, tá parecendo muito clarinho Não tá pigmentando muito Agora eu vou pro blush Tem um rosinha meio pink Um rosinha bem claro Um já puxado com marrom E tem esse rosa mais cereja Pelo que eu tô vendo Todos eles vêm com uma parte clarinha Acredito que seja Pra poder misturar E você controlar a tonalidade Não sei se isso deu muito certo Tô fazendo uma bagunça feia aqui Vamos ver até o final O que que vai dar Agora vamos pra sobrancelha Vem três tons de sombra Bem similar Aquela paletinha de sobrancelha Só que vem um desenho Indicando aqui em cima Eu achei super interessante Não tem como errar Na hora que estiver procurando A sombra pra sobrancelha Deixa eu ver a pigmentação Aqui pra vocês Bem pigmentada Vou misturar bem de leve Esse marrom escuro Com esse acinzentado Sobrancelha feita E agora eu vou fazer uma correção Limitada aqui Com o próprio corretivo Só pra deixá-la mais marcadinha Mais certinha Sobrancelha finalizada E gente A pigmentação é maravilhosa Assim como já era com o quarteto Agora eu vou pro iluminador E nessa paleta A gente encontra seis iluminadores Quatro cremosos E dois em pó A sombra rosa Veio toda pro iluminador Vou tentar limpar aqui Ó, esse aqui é bem bronzer Esse aqui acho que é meio douradinho E esse iluminador tem textura Bem cremosinha Vou dar uma batidinha aqui de leve Ó, pegou fácil na pele Dei um glow sutil Por cima Eu vou aplicar esse iluminador aqui Porque ele tem um fundo Levemente dourado também, ó Ó, vou esfumar Olha só Meu Deus, acho que foi demais Gente Fazer um pontinho de luz aqui Ó, e essa é a pele Finalizada No improviso Achei que ia dar muito Tudo errado Por causa dos corretivos Super claros Mas Com contorno com blush Com aqueles incrementos Acabou dando certo Nessa primeira etapa De preparação Os produtinhos que eu mais gostei Foi o kit pra sobrancelha Na verdade é o mesmo produtinho Pra sobrancelha Da paletinha que é vendida separada E os iluminadores Que olha esse resultado, gente Lindo É um glow muito bonito O contorno Eu tive que insistir bastante Eu tive um pouco de dificuldade A pigmentação dele, pelo menos Pro meu tom de pele Demorou um pouquinho Pra pegar Os tons de contorno aqui Achei bem suave Agora a gente vai pra segunda etapa A parte dos olhos Tem aqui o primer pra olhos Que vem na maioria das paletinhas Vou aplicar só um pouco de primer aqui Então temos aqui 42 cores de sombras Mescladas entre opacas e cintilantes Na minha opinião Tá bem variado Não tem uma pegada muito colorida Tem aqui em cima Os tons bem nudezinhos Bem apagadinho Aqui embaixo Eu vejo tonalidades mais escuras Vou começar esfumando com esse marrom aqui Mais clarinho As sombras esfarela bem Assim como a maioria das paletinhas da marca O ruim que acaba fazendo uma bagunça danada Não é porque tá tudo misturado Tem que ter cuidado pra não sujar os outros produtos Pro marromzinho clarinho que é Eu achei que pigmentou bem Agora eu vou pegar esse marrom mais escuro Que tá bem embaixo do marrom claro Quanto a essas sombras Eu achei elas bem pigmentadas E eu já tô de olho nas cintilantes aqui Que eu percebi que são ainda mais Vou só finalizar com esses marrons Com o pincelzinho bem fininho Eu vou dar essa continuidade aqui Retirar rádio dos cílios inferiores Aplicando as mesmas sombras Dá uma dramatizada E vai aparecer até aqui Apliquei lápis preto Agora eu vou aplicar essa sombra aqui Super pigmentada Com fundo dourado Tem outras opções aqui Bem interessantes Com um rosê Olha Elas são muito pigmentadas Muito cintilantes Eu ia aplicar com o pincel Tô até com ele aqui na mão Mas eu vou depositar com o próprio Olha isso É um dourado bem Bem dourado Essa eu acho que é a opção Que tem partículas de glitter Como tá dizendo aqui Tem uma textura um pouquinho mais pesadinha Agora eu vou com o pincel Pra poder dar uma definida melhor Dar uma acertadinha nas sombras Aproveitar e depositar um pouquinho Aqui no canto interno Que já tava até iluminado Mas eu tô botando mais Vou botar com o pincel de esfumar Pra tirar qualquer marcação aqui Vou finalizar aplicando um tom mais escuro No canto externo Pelo que eu vi não tem sombra preta Mas tem uma sombra cinza Bem fechada Ó É quase preto Vou depositar aqui na diagonal Bem de leve Vocês sabem do meu receio Com sombra preta Tenho medo de errar Logo depois Eu vou esfumar Essa daqui Pra não deixar marcar Finalizei com o preto Aqui no canto externo Dei uma esfumada Apliquei ele também aqui Rente a raiz dos cílios inferiores E agora pra finalizar Essa maquiagem Vou aplicar A máscara pra cílios Unlashed Volume Cure A minha está um pouquinho seca Mas vai ser ela mesmo Vocês verem que eu não vou nem aplicar Cílios postiços nessa maquiagem Apesar de que ela pede, né? Ah, meu pai Quando a gente tá com um pouquinho de pressa Tudo acontece, né? Dei uma garimpada aqui Pra ver se melhora a situação Vou voltar aqui pra máscara E analisar essa maquiagem Vão de batom líquido mate Também da Ruby Rose Na cor 56 Que é um nude com fundo marrom linda E eu acho que vai combinar com essa maquiagem E essa é a maquiagem finalizada Utilizando só produtos da Ruby Rose Com foco no último lançamento Paletinha Inspiration Como vocês acompanharam Eu optei por utilizar basicamente Todos os produtos E suas funcionalidades Pra que assim a gente conseguisse analisar Sua performance Sem dúvida você consegue fazer Uma maquiagem completa Porém tendo um pouco de cuidado Devido a essa questão De elas serem bem próximas E daí Conforme você vai pegando o produtinho Ela tem um risco De acabar pigmentando Outros produtos Que estão próximos Eu considero as sombras Pra olhos pigmentadas Se conseguir aplicar Depositar Esfumar Sem problema Acho que mais chamou a minha atenção Foi essa douradinha Com pigmentos Partículas de glitter Que de fato É bem tensa Já que ela completa Só achei que faltou O pó facial Diria que aquela paletinha Que caso você viaje Não precisa pegar muitos produtos Só ela E uma base BB cream Protetor Ela reúne Muitos dos produtos Que a marca já lançou Eu recomendaria ela Pra quem Não tem nada De maquiagem Quem nunca comprou Produtos da Ruby Rose Quem não tem os palitinhos Da Ruby Rose Se você já tem Produtos da marca Uma palitinha de sombra Um iluminador Eu acho que acaba sendo Muita coisa Porque você vai encontrar Aquilo que você já tem O valor dessa palitinha No site Tá R$79,90 Sinceramente Quando eu soube esse lançamento Eu imaginei que ela custaria menos Por volta de R$50 No máximo R$55,60 Porém Esse é o valor no site Já vi algumas meninas Comentando que em lojas físicas Encontra mais em conta Eu acho relevante Essa questão do site Ser mais caro Até porque Se for muito mais barato Ou mesmo o valor De lojas físicas Por que Que os distribuidores As lojas físicas Comprariam da própria marca Pra poder revender Ninguém ia comprar Pra revender Seria uma concorrência injusta O site torna-se Uma opção Pra quem de fato Não tem a quem recorrer Não tem loja próxima Acaba tornando-se um meio viável Me conta aqui O que vocês acharam Dessa maquiagem Tudo bem que A pele ficou bem mais clara Mas é aquilo Foi um vídeo teste Pra compartilhar com vocês A minha experiência Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Clica aqui em gostei Pra eu saber que você gostou Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você já testou essa palheta O que você achou Qual foi a sua opinião Relacionada a esse lançamento E não se esqueça De se inscrever Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau